Tam-tam-tamu com o Radina, escuta vai com a PT de 40 Com a K do Menor sai trinta, o fuzil do empada não trepa Série 2 de nobre, está nosso que vem perigoso Flamengo tá de R10, de agatar o Vitorio Que vivem pela paz, sem traição, covardia Presidente é conexão, mano César a sintonia O chute no Macarulante que faixa de casa Só que a nossa estratégia, o Kondi mostra na praia Projeto do Jamelão Vai ser dominado, vai ter cera a Kels A tinta e o Kitungo É que de lado Dengue, eu vou tacar de traçante Já morreu o toque, vamos tomar o barbante Avisa por tiris, a pele nunca mais tenta Palomão terceiro ou campim, terceiro ou fubá A carinha pedreira, faz a conexão E aí, dois pés do Dengue, é só couro com coça, moleque doido Levo o crime a sério, mas viva, sem brincadeira Israel quer a base, mineira é a fortaleza Cada criada mineira tá cortando um AK Pra pegar o toque, sequestrar o Dada O fufilé é o TK, que tá do lado do Mega O dia vai passar, a noite vai cair É a gente, mané Isso, 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 é o baile da Mineira O melhor baile do centro Ô moleque, diferenciado E aí, dois pés do Dengue É só couro com coça, moleque doido